Nunca mais faça isto de novo Faço tudo o que quero Nada disso Porque finalmente eu tenho uma coisa que você quer Nosso bebê Nosso bebê? Há uma chance de ser seu, JL E se não for, o que você vai fazer? Como vai contar a seu pai que não é seu, que é de outra pessoa? O que ele iria pensar de você? E os seus amigos do clube? O que iriam dizer? Eu acho que você vai ter que aprender a viver com isso Como eu disse, JL Há uma chance de ser seu